E estamos de volta e agora a gente vamos conferir aí uma receita muito legal com o Eric, que é ovo de limão siciliano com caldas de morango e pimenta rosa. Lembrando vocês aí de casa que essa matéria foi gravada antes do uso obrigatório de máscara, por isso que a gente está sem máscara aí na matéria, mas é uma dica bem interessante, confira aí. E hoje a nossa equipe, gente, está invadindo aqui o Toledo Gourmet na cidade de Toledo. Eu descobri que o nosso chefe estava dando um curso de ovos de chocolate aí para a Páscoa. Eu falei, não, mas espera aí, antes dele começar esse curso, ele precisa ajudar os nossos telespectadores aqui do programa a fazer esses ovos maravilhosos. E eu vi que tem vários ingredientes aqui, mas o Eric vai contar para a gente do que vai ser feito esse aqui hoje, porque eu vi que já tem morango, mas conta para a gente, Eric, aqui. E o legal é isso, as pessoas se prepararem antes também, porque quando vier a Páscoa já está aí, né, Eric? Tudo bem, Mauro. Isso mesmo, tem que se preparar antes, fazer os ovos de Páscoa para ganhar uma renda extra aí na Páscoa, ou até mesmo fazer para a família em casa, né, em vez de comprar no mercado, pagar um valor muito caro, faz em casa, caseiro, mais natural, menos industrializado, né, você tem um produto bem bacana também. E o legal disso tudo é que ele sai bem mais em conta que você compra esses nos mercados, e o que você faz, gente, tem ainda um agrado especial, você preparou ele para alguém, então tem um carinho, como o Eric falou, não tem tantos aqueles conservantes e tal, mas vamos aqui para o nosso passo a passo, porque esse aqui, você falou que tem limão, tudo. Vamos falar sobre os sabores do nosso ovo de Páscoa de hoje. Então, Mauro, eu trouxe hoje um sabor bem diferente para fugir um pouquinho do tradicional, né? Então a gente vai fazer um brigadeiro de limão siciliano com raspa de limão siciliano, e para acompanhar ainda junto com o limão siciliano, a gente vai colocar morango, e junto com a calda de morango vai pimenta rosa. Então a pimenta rosa, na verdade, não tem aquela picância, né, é uma pimenta que vai ter um frutado, um sabor mais forte, um aroma bem bacana, que vai complementar junto com o morango e com o limão siciliano. Olha, gente, que legal! E ele já preparou todos os ingredientes aqui. Então vamos para o passo a passo, porque daqui a pouco eu volto para mostrar nossos ovos aqui finalizados, né, e cuidar os detalhes que eles estão usando aqui, o segredo que ele não contou, eu vou tentar descobrir, entregar para vocês aí que estão acompanhando a gente aqui no programa. Então vamos para o passo a passo, Eric? Vamos lá, Mauro. E olha só, gente, é ovo de limão siciliano com calda de morango, né, e pimenta rosa. É só aqui com Eric Velasco, confira aí. Então vamos começar fazendo o nosso brigadeiro de limão siciliano. Na panela a gente vai colocar manteiga, leite condensado, creme de leite, aqui eu estou utilizando o creme de leite de caixinha mesmo, e raspas de limão siciliano. Lembrando que a gente nunca coloca o suco no brigadeiro, né, senão a gente vai acabar talhando esse brigadeiro e fica com uma textura estranha. Então a gente coloca sempre a raspa que vai dar o sabor do nosso brigadeiro. E agora ponto de brigadeiro de colher, né, estou utilizando aqui creme de leite para deixar ele bem cremoso, e a gente vai mexer esse brigadeiro até começar a desgrudar do fundo da panela. Então o nosso brigadeiro já está esfriando e a gente vai fazer agora a nossa calda de morango com pimenta rosa. Na panela aqui eu tenho morango congelado, açúcar, suco de limão siciliano, então utilizei as raspas para fazer o brigadeiro, aqui eu utilizo o suco para o brigadeiro, e aqui eu estou colocando pimenta rosa moída. E agora a gente vai mexer esses ingredientes até começar a engrossar e encorpar bem e derreter bem esse açúcar. Então aqui eu estou com chocolate branco, ele já está temperado. Então eu deixei ele temperado já, então já está na temperatura correta de trabalhar. Se você não quiser trabalhar com chocolate nobre para temperar, você pode fazer com chocolate fracionado também. Para ficar uma casca com chocolate um pouco diferente, a gente vai acrescentar um pouquinho de pimenta rosa também nesse chocolate. Bem pouquinho, cuidado para não pesar muito também, só para dar aquele sabor levemente frutado da pimenta rosa. Vai dar uma leve misturada agora, e agora a gente vai colocar na nossa forma de chocolate. Aqui eu tenho uma forma que são três partes, é uma forma de acetato com silicone. Então ela tem essa parte de acetato, e tem as partes de silicone, e mais uma parte de acetato que a gente utiliza para montar. Essas formas é bom porque eu tenho uma casca padrão, então utilizo uma quantidade de chocolate certa, e tenho uma casca padrão perfeitinha. Até é importante que essa forma tenha essa marcação aqui, e essa marcação aqui é onde eu vou colocar meu chocolate. Então eu coloco até a marcação de chocolate, e depois coloco as próximas peças da forma. Então eu venho com o chocolate aqui, e coloco até a marcação. Importante, coloquei o chocolate e sempre vou bater para tirar as bolhas de ar. Retirei as bolhas de ar, venho com a outra parte da forma. Coloco o silicone aqui, posiciono certinho, e venho com a outra parte da forma, e pressiono até encher todas as cavidades. Percebi que encheu todas as cavidades da forma, vou virar ela de ponta cabeça, e agora vou levar ou na geladeira, que vai ficar em média 15, 20 minutinhos, ou no freezer, que vai ficar 10 a 8 minutinhos. Aqui eu tenho uma folha de transfer. Essa folha de transfer é uma impressão feita com manteiga de cacau. Então depois esse desenho vai ficar no meu chocolate. Eu tenho dois lados dele, um lado que é brilhante, onde é somente o meu plástico, e o lado que é áspero, que é onde está meu desenho. Então vou deixar o lado áspero, e vou colocar um aro em cima desse lado áspero do transfer. E com o chocolate do meu ovo de páscoa, misturado com a pimenta rosa, eu vou colocar agora dentro desse aro. Isso vai ser a base do nosso ovo de páscoa. Coloquei o chocolate, agora eu vou dar uma leve batidinha somente para assentar o chocolate. E agora a mesma coisa, vou colocar na geladeira por 15 a 20 minutos, ou coloco no freezer a 8 a 10 minutos. Então agora vamos desmontar a nossa base. Aqui a gente somente tira o nosso aro, sai com facilidade, e aqui a gente retira o nosso adesivo e fica o desenho de coelho ali de páscoa. Vamos deixar aqui no prato, para a gente grudar o nosso ovo de páscoa depois ali em cima. Então agora para a gente grudar o nosso ovo na nossa base, o que eu vou fazer? Com o maçarico, eu vou esquentar um boleador de sorvete, levemente. E vou derreter o centro da minha base, só para mim conseguir fazer grudar o nosso ovo de páscoa aqui e aderir o ovo de páscoa. Então vamos desenformar o nosso ovo de páscoa. Percebam que sai com bastante facilidade. Retiro uma parte. Aqui já tiro o silicone. Sempre fica uma rebarbinha, então a gente sempre tira um pouquinho a rebarba. A outra parte do ovo. E agora aqui na lateral eu tenho uma panela que eu aqueci no fogo, só coloquei ele um pouquinho no fogo. E a gente vai juntar essas duas partes. Então eu venho aqui, coloco o ovo levemente aqui para derreter. E venho com a outra parte e faço o mesmo processo. Derreto levemente, venho e junto o nosso ovo de páscoa aqui. Passo o dedo a fazer levemente o acabamento aqui. E agora, para a gente grudar na nossa base, aproveitar, a gente já vai aquecer também o fundo dele. E agora vem o nosso ovo de páscoa e gruda aqui na nossa base. Então agora a gente vai cortar o nosso ovo de páscoa. Vou pegar o maçarico com uma faca e a gente vai aquecer a ponta dessa faca. E agora a gente vai vir e fazer um corte nesse ovo. Aqui eu tenho um pouquinho de chocolate branco derretido. E aqui a gente vai colocar um pouquinho de corante vermelho para chocolate. Lembrando que tem que ser corante específico para chocolate, tá? Chocolate corante à base de gordura, os chamados lipossolúveis. E agora a gente vai misturar. Então agora para decorar, a gente vai colocar o chocolate vermelho e vai deixar ele escorrer. Para finalizar, a gente vai grudar algumas pimentas rosas também. Para lembrar que o nosso ovo é de pimenta rosa. Então aqui eu estou com o nosso brigadeiro de limão siciliano frio. E a gente vai colocar num saco de confeitar para facilitar, para a gente poder rechear nosso ovo de páscoa. Então agora a gente vai colocar nosso brigadeiro de limão siciliano. Coloca um pouco do brigadeiro. E a gente vem e vai colocar um pouquinho da calda de morango. Mais uma camada de brigadeiro de limão siciliano. E para finalizar, a nossa calda de morango com pimenta rosa. E está pronto o nosso ovo de limão siciliano com uma calda de morango com pimenta rosa. E olha só gente, o nosso ovo aqui de limão siciliano com calda de morango e pimenta rosa ficou pronto. Olha que interessante. E você viu essas dicas aí que legal também, né Eric? Porque o detalhe também, o charme para preparar, você tem que comer com os olhos primeiro, né? Isso mesmo, Mauro. É super importante você comer com os olhos, né? Então o primeiro impacto que vai dar vai ser a aparência. Então tem que ter aquela vontade de comer. Então esse escorrido, essa calda de morango em cima também bem brilhante. Com bastante vontade de comer, né? Então isso é importante. E o legal, você viu essas dicas que ele deu lá de esquentar a panela para fazer a colinha. Esse transfer também tem outras cores, outros desenhos, outros modelos também, né? Ainda vai criar a atividade da pessoa, né? Isso mesmo, Mauro. Tem vários modelos de páscoa, tem outros modelos também geométricos, tem modelos também de noivinhos. Tem várias coisas, várias infinidades de diversos transfers aí. Você pode utilizar para fazer várias coisas também. Isso é importante. E o legal é que a pessoa pode comer sem o medo aí da pimenta rosa, que não tem problema. Porque essa pimenta não é tão forte, né? É uma pimenta para decoração mesmo. Até em drinks elas são usadas, né? Isso mesmo, Mauro. É uma pimenta frutada, né? Na verdade, ela não tem uma picância forte, excessiva, né? Ela tem um sabor mais frutado, bem suave. É mais o sabor que você vai sentir aroma do que picância. Tá vendo, gente? Que legal. Essa aqui foi a nossa dica de hoje. Dá tempo de você preparar aí na sua casa. Como o Eric falou, você pode fazer para vender. De repente, para dar de presente. Porque é legal. Imagina você receber um presente que a pessoa se preocupou em fazer para você. É bem legal. Agora, se você ficou em dúvida, não consegue preparar, eu vou deixar aqui o Insta do Eric. Você pode trocar uma ideia com ele. De repente, você quer acompanhar também os próximos cursos. A gente vai deixar aqui do Toledo Gourmet também. O Eric está sempre aqui ajudando o pessoal também, dando os cursos. Então, você pode entrar em contato. E, de repente, você pode fazer o próximo curso. Que esse aqui hoje já não vai mais dar tempo, né, Eric? Esse aqui nós já fizemos, né? E esse aqui já está pronto. Só o pessoal degustar aqui hoje. Legal. Então, olha, essa foi a nossa culinária de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E preparem muitos chocolates aí para a Páscoa. Com essa dica, eu volto aí para o estúdio. E aí, curtiu? Você viu que lindo, né? Que diferente esse ovo aí, né? E ficou muito bonito. Mas lembrando vocês de casa que essa matéria foi gravada antes do uso obrigatório de máscara. Bom, antes de dar com essa dica aí, né? Com esse ovo delicioso, eu quero começar a dar parabéns para os aniversários antes desse sabadão, dia 20 de março. Quero mandar um abraço muito especial para Milton Oliveira. Milton, um abração. Muitas felicidades. O Nadir Lukman, também aniversariante de hoje. A de Jéssica Lângaro. O Williams Vila, também. Eles dão um abração, hein? O Anderson Desenho e Veronese. O Johnny Ferraz, lá da cidade de Cascavel. O Josimar Pires. O Maico Mate. O Diego Gimenez, também. O Marcos Blanco, lá da cidade de Cascavel. O Rafael Guimarães, lá de Foz do Iguaçu, da Lomar. Rafa, um abração, hein? A Rosana Rossoni, também. O Ivânio Piorezan. O Rony Valdo Piscine, também. O Preto, né? Meu irmão. Preto, um abração, hein? Um abraço também muito especial para o Gustavo Tramontim, lá da cidade de Foz do Iguaçu, das óticas populares. Gustavão, hein? Um abraço, tudo de bom. E agora vamos para os de amanhã. Domingão, aí, dia 21 de março. Um abraço muito especial para o radialista Milton Martins. Milton, um abração. A Ana Berticelli, também. O Giliard Pereira. O Wesley Silva. O Gustavo Guerra. O Jason Schumacher, aí na frota, né? Com o presidente Jair Bolsonaro. O Thiago Menezes, também. O Edson Pereira Souza. O André Monteiro Cardoso. O Rafael Araújo Bassani, também. A Marluce Duarte. O Cid Cleide Moura, lá do Bela Itália, de Foz do Iguaçu. Cid Cleide, abração. E a Mônica Soares, aí na foto, com o Rafael. E parabéns para você, aniversariante, que acompanha a gente nessa tarde aqui. Um abraço muito carinhoso. Lembrando vocês, né? Que vocês podem acompanhar a gente, também, através do YouTube, no canal, arroba Mauro Piscine. Esse é o nosso Insta, né? Mas se você procurar no YouTube, Mauro Piscine, pode seguir a gente, também, lá e conferir nossas matérias. Quer interagir com a gente? Você já sabe, também. Mauro Piscine, arroba Mauro Piscine, ponto com, ponto BR. Bom final de tarde para vocês. Fiquem com Deus. Lembrando que, segunda-feira, a gente tem o nosso encontro, né? No Vermais Coladinho, do Balanço Geral. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri